Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que desta vez vá. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para a aula 27, que é basicamente o acorde do A maior, reto, com a digitação do exercício 5 do burro que vocês já sabem, beleza, beleza, então vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo desta vez, a última vez deu problema, agora vamos nós, atenção a mudança de timbre, com a unha, ele fica mais agudo, um pouco mais baixo, eu vou fazer unha, anelar e mínimo, mínimo anelar, carne, mínimo anelar, unha, volta para unha, anelar e mínimo, carne, anelar e mínimo, e aí muda, unha, anelar e médio, e repete isso até chegar, finalizar no indicador e médio, ok, entenderam? Unha, direita, esquerda, carne, direita, esquerda, unha, esquerda, direita, carne, esquerda, direita, beleza, então vamos ver se agora, vamos ver se agora vai, eu não tenho a menor ideia do que é isso, porque isso não é nada, é só uma improvisação, como nós já estávamos fazendo, metrônomo no, oitenta e cinco, olá, não, meu filho, eu errei, e aumentar o volume, eu amentei o metrônomo, se você tem um violão, sete cordas, uma sétima afinada em dó, é só mandar a corda solta, se não tem, tem a afinada em si, é só mandar um dedo indicador na primeira casa, não vou tratar aqui da sétima afinada em lá, beleza? Sétima afinada em lá, ela segue mais ou menos o padrão da sexta afinada em ré, é uma afinação realmente diferente, e aí é para questões mais específicas, que não é o caso no momento, aí nós vamos ver isso para frente, valeu! Não contei para avisar vocês, não é verdade? É um jumento, né? Beleza! Um, dois, três, quatro, 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 três, quatro, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, três, quatro, dois, três, quatro, quatro, dois, três, quatro, quatro, dois, três, quatro, três, quatro, 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 quatro Invertei o dedo, dei a unha Cari 1 em troca de dedo. 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 1 em troca de dedo.